O trabalho de revitalização no trecho de 45 quilômetros entre Cleveland e Palma segue sendo realizado. É o mesmo processo do primeiro trecho restaurado em concreto na mesma rodovia. A técnica promete oferecer maior durabilidade, economia em custos de manutenção e mais segurança aos usuários. Serviços de preenchimento dos acostamentos, seguido de nivelamento e compactação dos materiais, até ficar no mesmo nível com a faixa de rolamento. Além da restauração em concreto da via, também serão realizados serviços de implantação de dispositivos de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical. Estamos trabalhando ali entre Cleveland e Palma, já estamos com 35% da obra executada. Realmente ali é uma situação um pouco mais crítica, porque ali não tem como a gente fazer a barreira normal, a gente tem que fazer aquela barreira de 24 horas com o tempo de espera. Mas eu acho que o resultado ali, como está indo bem, e o pessoal que conhece o trecho ali de Palmas ao Horizonte viu como é que ficou, então eu acho que o resultado vale a pena um pouco de sacrifício. Está andando da maneira que você esperava? Está transcorrendo bem? Transcorrendo bem, a gente está com a programação de até dezembro ter concluído essa obra, e na sequência já iniciar o trecho entre Cleveland e Pato Branco.